declara aberta a 19ª reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Estão presentes as deputadas Ana Paula Siqueira, presidenta desta Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Leninha e deputada Ione Pinheiro, ambas nos acompanhando de forma remota. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo. Oficio da senhora Giovanna Araújo da Cruz Atanásio, promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.556 de 2019 em 24 de março de 2022. Oficio da senhora Flávia Fátima Lopes, da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos de número 10.413 e 10.836 de 2022, de 12 de maio de 2022. Requerimento 10.838 de 2022, em 19 de maio de 2022. Ofícios do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 10.414 de 2022, em 17 de março de 2022, 10.836 de 2022, em 12 de maio de 2022. 10.838 de 2022, em 19 de maio de 2022. Ofícios do senhor Rogério Grego, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos 10.452 e 10.836 de 2022, em 12 de maio de 2022. Ofícios da senhora Elisabeth Juca e Melo Jacomédi, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos 10.545 de 2022, em 9 de abril de 2022. Ofício do senhor Henrique Caputo Rezende, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 10.838 de 2022, em 6 de maio de 2022. Ofício da senhora Renata Ferreira Lelys Dias, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 11.556 de 2022, em 9 de junho de 2022. Ofício do senhor Fábio Bacheretti Vitor, da Secretaria de Estado de Saúde, Prestando informações relativas ao requerimento 11.056 de 2022, em 21 de junho de 2022. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A deputada que desejar fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou a declaração de voto deve se manifestar por meio do chat online. Sobre a mesa, o projeto de lei de número 2.139 de 2020, em primeiro turno, de autoria da deputada Ione Pinheiro. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei 2.139 de 2020, institui o recebimento de comunicação de violência doméstica e familiar contra a mulher por intermédio de atendentes em farmácias e drogarias que permanecerem em funcionamento durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 no estado. A proposição foi distribuída às comissões de constituição e justiça e de defesa dos direitos da mulher. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Com base no artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexados à proposição em análise, por semelhança de objeto, os projetos de lei de número 2.766 de 2021, que institui a campanha de cooperação e o Código Sinal Vermelho no âmbito do estado, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher. O projeto 2.807 de 2021, que institui no estado o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho como forma de pedido de socorro e ajuda para as mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. E o PL 2.872 de 2021, que institui no estado o Programa de Cooperação de Sinal Vermelho, Cooperação e Código Sinal Vermelho como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, medida de combate e prevenção à violência doméstica, conforme a Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determinado no artigo 188, combinado com o artigo 102, décimo segundo do regimento interno. A proposição e análise objetiva autorizar o recebimento de denúncias de violência doméstica e familiar contra a mulher por atendentes de farmácias e drogarias que permanecerem em funcionamento durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 no estado. Segundo o projeto, As denúncias de violência doméstica devem ser encaminhadas imediatamente às autoridades competentes para que adotem as medidas protetivas cabíveis. Em sua justificação, a autora destacou que o isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19 aumentou o número de casos de violência contra as mulheres e meninas em todo o mundo e que a Organização Nacional das Nações Unidas, ONU, fez uma série de recomendações aos seus países-membro, buscando contribuir para a construção de estratégias para minimizar esse grave problema. Ainda de acordo com a justificação, o projeto oferece às mulheres mais um meio de denúncia nos casos de violência doméstica. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que compete ao Estado legislar sobre medidas de proteção e amparo à mulher vítima de violência doméstica e familiar, tendo em vista que inexiste vedação constitucional para que o Estado amplie o tratamento dada a matéria na sede da lei estadual, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa nos termos do que dispõe o artigo 61, 19º da Constituição mineira. Porém, entendeu que a proposição necessitava de ajustes, já que a medida proposta pelo projeto original se encerraria no fim do estado de calamidade decorrente da pandemia de Covid-19 no Estado. E a criação de um novo canal para recebimento de denúncias de violência doméstica e familiar contra a mulher não deveria se limitar ao período pandêmico, e sim criado em caráter perene. E ressaltou que os métodos de denúncias estabelecidos pelo projeto Anexos seriam mais adequados do que o previsto na proposição em análise, porque eles reproduzem métodos que já estão em vigor no ordenamento jurídico pátrico. Aquela comissão destacou ainda a campanha Sinal Vermelho criada pela Associação dos Magistrados Brasileiros em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e Instrumento de Denúncia contra a Violência Doméstica e que citou a Lei Federal 14.181 de 2021 que define o Programa de Cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma medida de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei Maria da Penha e no Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, Código Penal. De acordo com a referida Lei Federal, um X desenhado na palma da mão também é o código escolhido para a vítima denunciar episódios de violência doméstica que esteja sofrendo. Por fim, com o objetivo de proceder o ajuste de ordem técnica, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo retirando comandos que determinavam as ações procedimentais específicas para a implementação de um programa que são medidas de natureza administrativa e de atribuição do poder executivo. No tocante ao mérito da proposição sobre a perspectiva dos direitos da mulher, a matéria é revertida de inegável importância tendo em vista os índices de violência de gênero no Brasil, que os índices de violência de gênero no Brasil ainda são altos, apesar dos significativos avanços registrados no campo legal que visam implementar medidas de combate à violência contra a mulher. De acordo com os dados do Fórum de Segurança, entre março de 2020, mês que marca o início da pandemia de Covid-19 no país, e dezembro de 2021, foram registrados 2.451 casos de feminicídio e 100.398 casos de estupros e estupros de vulnerável. E em todos esses, as vítimas são do gênero feminino. De acordo com o diagnóstico da Diretoria de Estatística e Análise Criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, em 2019, houve 150.972 vítimas de violência doméstica e familiar. Em 2020, 145.271 e no primeiro semestre de 2021, 70.450. Ainda, corroborando esses dados, os indicadores do Atlas da Violência 2021 também apontam o elevado índice de violência contra a mulher no país. O estudo revela que em 2019, 3.737 mulheres foram assassinadas no Brasil, o que corresponde a uma taxa de 3,5 vítimas a cada 100 mil habitantes do sexo feminino, e representa uma redução de 17,9% em relação a 2019. Essa diminuição segue na mesma tendência do indicador geral de homicídios, cuja redução foi 21,5% em comparação com o ano anterior. Porém, essa redução da violência letal contra mulheres precisa ser examinada em conjunto com o crescimento expressivo dos registros de mortes violentas por causa indeterminada, que tiveram um incremento de 35,2% nesse mesmo período. tais dados revelam a importância da ampla discussão e conscientização da sociedade a respeito dos direitos da mulher e do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra elas. E acreditamos que o projeto em comento poderá contribuir supermaneira para isso. Dessa forma, a proposição é oportuna e relevante, sendo merecedora de aprovação. No entanto, entendemos que a proposição ainda pode ser aprimorada, o que fazemos por meio da apresentação do substitutivo número 2, dos termos do artigo 173, parágrafo 3º, combinado com o artigo 145 do regimento interno. Esta comissão deve manifestar-se também sobre os projetos anexados à proposição em análise. Em razão da similaridade de conteúdos entre as propostas, entendemos que os argumentos apresentados neste parecer aplica-se igualmente aos projetos anexados. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei de número 2.139 de 2020 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a ser a seguir apresentado. Substitutivo número 2 acrescenta inciso ao artigo 4º da lei número 22.256 de 26 de julho de 2016 que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica acrescentado o artigo 4º da lei 22.256 de 26 de julho de 2016 o seguinte inciso 4º artigo 4º inciso 9º correção inciso 9º criação e divulgação de sinal a ser utilizado por mulheres em situação de violência doméstica ou familiar como forma de pedido de socorro dirigido a atendentes de estabelecimentos comerciais e de serviços repartições públicas e instituições privadas na forma do regulamento essa lei entra em vigor na data de sua publicação em discussão o parecer bom dia presidenta para discutir bom dia deputada Ione Pinheiro em discussão o parecer com a palavra deputada Ione Pinheiro bom dia a todas bom dia a todos peço a aprovação desse projeto nossa presidenta é um projeto simples discreto mas muito poderoso no combate à violência e preservação da vida nós não podemos esquecer que 76% das vítimas de feminicídio foram perseguidas antes de serem mortas e o feminicídio é uma consequência da violência doméstica e do desprezo à condição da mulher então com certeza este projeto será de grande ajuda a todas nós mulheres porque a violência contra a mulher ela também não é só um problema nosso das mulheres ela é de toda a sociedade é também de todos os homens nós não podemos esquecer que o feminicídio não mata só as mulheres mas mata as famílias destrói as famílias obrigada presidente muito obrigada deputada Ione Pinheiro autora do projeto de lei em questão 2139 de 2020 e também procuradora da mulher aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais segue em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas que desejarem rejeitar o parecer devem se manifestar oralmente aprovado o parecer passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimentos de autoria do deputado professor Cleiton da deputada delegada Sheila e vários requerimentos de minha autoria para os requerimentos de minha autoria eu passo a presidência para a deputada Ione Pinheiro para a deputada Leninha correção passo a presidência para a deputada Leninha bom dia bom dia presidenta por favor queria que você sim presidenta falei a leitura dos requerimentos para aprovação em bloco a deputada que subscreve requer seja realizada audiência pública para debater sob a ótica dessa comissão a importância da carreira de especialistas em educação básica para as mães dos alunos e para a rede estadual de ensino constituída em sua maioria por mulheres requerimento de número 13.114 requer seja realizada audiência pública para debater os desafios da aplicação da lei Maria da Penha no enfrentamento à violência contra a mulher por ocasião dos 16 anos de sua sanção requerimento de número 12.966 de 2022 requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que em face de denúncia de sobrecarga de atendimento da equipe do Centro de Atendimento Psicossocial CAPES ocorrida a partir da pandemia de Covid-19 disponibilize o apoio técnico necessário visando o fortalecimento da rede de atenção psicossocial no município de Ouro Branco no âmbito do Sistema Único de Saúde de acordo com a demanda apresentada na audiência pública da 17ª reunião ordinária desta comissão em 11 de julho de 2022 que discutiu a representatividade da mulher na política e a necessidade de ampliação de serviços públicos de atendimento às mulheres requerimento de número 12.967 requer seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providências para a implementação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher no município de Ouro Branco de acordo com a demanda realizada na audiência pública em 11 de julho de 2022 em Ouro Branco requerimento de número 12.968 requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para ampliação do programa A Vez Delas criado a partir da lei 23.680 de 2020 de modo a contemplar o município de Ouro Branco de acordo com a demanda apresentada na audiência pública de 11 de julho requerimento de número 12.969 requer seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais pedido de providências para a instalação do município em Ouro Branco de um espaço de atendimento da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência de acordo com a demanda apresentada na audiência pública de 11 de julho de 2022 requerimento de número 12.970 requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Ouro Branco pedido de providências para que seja criado no município de Ouro Branco um centro especializado de atendimento à mulher para acolhimento às mulheres em situação de violência de acordo com a demanda apresentada na audiência pública requerimento de número 12.971 requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Ouro Branco pedido de providências para que em face de denúncias de sobrecarga de atendimento da equipe do Centro de Atendimento Psicossocial ocorrida a partir da pandemia de 2019 incremente a disponibilização de recursos humanos e financeiros visando no âmbito do SUS o fortalecimento da rede de atenção psicossocial do município de acordo com a demanda apresentada na audiência pública requerimento de número 12.889 de 2022 requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre as ações desenvolvidas com foco em trabalho emprego e renda de mulheres em situação de violência doméstica e familiar para além das atividades de formação e capacitação especialmente no que se refere ao número de atendimentos e quantitativo de encaminhamentos dessas mulheres para postos de trabalho no Estado em particular no âmbito do banco de empregos a vez delas criado em decorrência da lei 23.680 requer seja recaminhado seja realizada visita a Casa da Mulher Mineira no município de Belo Horizonte para conhecer as instalações e a forma de trabalho de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar pela unidade destaca-se que tal visita integra as atividades a serem desempenhadas no âmbito do Fiscaliza Mais Edição 2022 nos termos previstos no plano de trabalho apresentado durante a reunião realizada em 16 de março de 2022 Requerimento 12.890 requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte pedido de providências para medida para imediata integração imediata e integral retomada dos serviços do Centro Risoleta Neves de Atendimento à Mulher CERNA com a disponibilização de recursos humanos e material necessários em face de denúncia recebida por esta comissão durante reunião realizada em 4 de junho de 2022 no sentido de que o atendimento presencial tenha ocorrido exclusivamente às quartas-feiras sendo oferecido tão somente às mulheres do interior como negativa de acolhimento às mulheres de Belo Horizonte as quais da mesma maneira vivenciam graves situações de violência requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da comissão para conhecimento requerimentos de número 12.791 seja encaminhada a governadoria do estado a secretaria de estado de governo a secretaria de estado de desenvolvimento social a secretaria de estado de justiça e segurança pública a secretaria de educação a secretaria de estado de saúde pedido de providência para tendo em vista a lei estadual 23.904 de setembro de 2021 oriunda do projeto de lei 1428 de 2020 de minha autoria que dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social a absorventes higiênicos no estado realizar a publicação da resolução realizar a publicação da resolução de composição do grupo de trabalho da dignidade menstrual a publicação do decreto estadual criando o programa estadual de dignidade menstrual e o encaminhamento à secretaria de estado de planejamento e gestão solicitação de inclusão do programa estadual pela dignidade menstrual no projeto de lei do plano plurilual de ação governamental revisão 2023 e no projeto de lei orçamentária anual 2023 que será enviado pelo governador da Assembleia até dia 30 de setembro de 2022 com as devidas ações orçamentárias metafísicas financeiras para sua efetivação requerimento de número 12.791 de autoria da deputada Leninha requerimento 13.086 e 22 de autoria do deputado professor Clayton requer seja formulada manifestação de apoio à deputada Beatriz Cerqueira pelas ameaças recebidas através das redes sociais pelo senhor Lucas Ribeiro assessor parlamentar do vereador Reinaldo Magalhães no município de Mário Campos onde o mesmo publicou conteúdos de discurso de ódio e ameaça a deputada requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a deputada Beatriz Cerqueira em seu gabinete na Assembleia requerimento 13.039 de 2022 de autoria da deputada delegada Sheila a deputada requer seja formulado votos de congratulações com a pastora Ângela Cristina Souza Silva pelo excelente trabalho desenvolvido com mulheres na Assembleia de Deus Manancial nos últimos 10 anos requer ainda seja dada ciência dessa manifestação no endereço da pastora Ângela Cristina Souza e Silva requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira seja encaminhada audiência pública seja realizada audiência pública para debater sobre a ótica desta comissão e por ocasião do dia da nutricionista celebrado em 31 de agosto a valorização e a importância do papel destes profissionais para a promoção da saúde educação alimentar e nutricional da população bem como o combate à insegurança alimentar no estado de Minas Gerais são esses os requerimentos presidenta obrigada pela leitura em votação os requerimentos que acabaram de ser lidos aquelas deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento devolvo à presidência a deputada Ana Paula Siqueira agradeço deputada Leninha indago as senhoras deputadas se gostariam de fazer o uso da palavra antes de encerrarmos a audiência quero fazer uma manifestação aqui em destaque ao projeto de lei 2.139 de 2020 aprovado aqui nessa comissão projeto de lei de autoria da deputada Ione Pinheiro parabenizar a deputada Ione pela propositura dessa e de outras proposituras que vem no sentido de garantir e preservar a vida das mulheres mineiras parabenizar a Ione pelo trabalho saudar também e cumprimentar a deputada Leninha pelo brilhante trabalho que desenvolveu nessa legislatura juntamente conosco aqui na comissão em defesa dos direitos da mulher registrar que nós estamos no mês de agosto retomando os trabalhos aqui da casa um mês que é um mês bastante emblemático especialmente para esta comissão um mês em que celebramos 16 anos da lei Maria da Penha e que é o mês reconhecido como agosto lilás um período em que nós chamamos a atenção para as questões de enfrentamento de superação da violência doméstica e familiar contra meninas e mulheres esse assunto como li aqui no meu relatório para subsidiar a aprovação do texto do projeto esse é um assunto extremamente importante de ser trabalhado de ser discutido de ser tratado sem tabus mas com a seriedade que ele tem infelizmente o estado de Minas Gerais lidera o ranking dos estados com maior número de feminicídio nesse ano de 2022 temos ainda um alto número de registros de violência doméstica e familiar contra meninas e mulheres e nós ainda sabemos que apesar de tão alto esses números ainda estão faltando registros daquelas mulheres que por inúmeras situações não conseguem registrar seus boletins de ocorrência pedir ajuda pedir medida protetiva e que muitas vezes morrem sem terem conseguido avançar no sentido de suas proteções desde quando iniciei meu trabalho aqui na Assembleia Legislativa em 2019 eu tenho me debuçado bastante sobre essa temática além de realizar diversas audiências públicas de me envolver em debates profundos com a equipe técnica da casa com grupos de mulheres com especialistas também me dediquei aos estudos formais uma especialização para lidar com esse assunto para colaborar com a minha legislatura e fazer com que a gente pudesse deixar alguma coisa concreta na perspectiva de estender a mão para essas mulheres que lamentavelmente vivenciam tanta violência nos lugares em que deveriam ser o lugar mais seguro das nossas vidas que são os lares mas os estudos mostram especialmente na pandemia que os lares são os lugares mais inseguros para as mulheres e meninas e isso é muito lamentável eu consegui nessa legislatura aprovar duas leis que considero extremamente importantes e que dão assistência às mulheres que estão nessa situação vou destacar vou destacar aqui a lei 23.680 que cria o banco de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica esta é uma ação imediata é um programa que inclusive está rodando agora no governo do estado já identificamos que será necessário alguns ajustes será necessário uma ampliação para atender toda a diversidade do estado como é o que nós imaginamos para a lei mas ele está rodando e ele tem a intenção de atuar de forma imediata prioritária para aquelas mulheres que vivem a violência doméstica mas que infelizmente dependem dos seus agressores financeiramente elas não conseguem quebrar o ciclo de violência em função da dependência que vivem o projeto ele tem como objetivo dar uma oportunidade de emprego para essa mulher para ela ter a independência financeira mas também possibilitar para ela a condição de elevar a sua autoestima e aí sim ter condição de tomar uma decisão sobre o que vai fazer qualquer um de nós aqui presente vocês que nos acompanham sabe que em situação de violência não se tem condição de tomar nenhuma decisão e o que eu espero é que essa nossa lei possa dar a essas mulheres uma oportunidade e promover a dignidade delas para que elas possam decidir o rumo de suas vidas e não estarem condicionadas a viverem eternamente a violência por uma situação de dependência financeira uma outra lei que eu quero destacar aqui recentemente aprovada é a lei 24.223 essa lei ela leva para dentro da educação pública do estado de Minas Gerais a discussão e o debate das noções básicas da lei Maria da Penha a proposta é que o estado de Minas Gerais possa trabalhar esse assunto de forma cotidiana nas escolas envolvendo os alunos os servidores da educação os professores os especialistas em educação as ATBs todo o colegiado toda a comunidade escolar nesse assunto que é hoje uma das maiores situações de violência registradas no nosso estado a violência doméstica e familiar ela precisa sim ser discutida com as meninas e com as mulheres nós mulheres precisamos identificar os cinco tipos de violência que muitas de nós ainda não identificam precisamos saber aonde pedir socorro precisamos saber os nossos direitos para lutarmos pelas nossas vidas mas os meninos de modo especial precisam também saber e reconhecer que certas atitudes são crimes e essas atitudes muitas vezes são reproduzidas pelos meninos pelos homens pelos rapazes pelos jovens por aquilo que eles viram acontecer ou viram os outros fazerem seus pais seus avós seus tios né então é normal é comum praticar violência contra as mulheres e a proposta dessa nossa lei que já está em vigor no estado é justamente quebrar essa cultura da violência que está naturalizada na nossa sociedade e que mata as mulheres então eu queria aproveitar a oportunidade dessa nossa reunião extraordinária da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher no mês de agosto do agosto lilás um momento de profunda reflexão sobre a questão da violência doméstica e familiar mas sobretudo sobre estratégias para superarmos essa violência e demarcar aqui a colaboração do meu mandato nessa legislatura em prol das mulheres mas sobretudo buscando uma sociedade que seja justa igualitária para todos e para todas e livre de toda e qualquer violência convido todos vocês todas vocês que aqui estão para acompanhar os nossos trabalhos nas redes sociais lá vocês vão perceber além dessas duas proposições que já viraram lei tantas outras proposições que estão tramitando na casa e que dizem respeito também às políticas para as mulheres à promoção e ao enfrentamento às violências cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí a presidência a presidência de uma luta a presidência luta e a presidência Obrigado.